Música Gente, aproveitando que eu tô aqui no continente, eu vou filmar as partes de congelados Tá, então hambúrgueres de... hambúrguer normal, de vaca 10 hambúrgueres sem glúten, R$ 5,98, tá na promoção Esse aqui de frango, R$ 4,19 Tem o mais baratinho ali, ó, que é de porco, carne de porco Também vem R$ 10,00, R$ 4,49 Aqui da Iglu, que é uma marca mais conceituada, assim, digamos assim, né R$ 2,49, esses aqui, 4 de peito de frango R$ 8,98 Tem esse, assim, também, dessa marca Iglu, que são mais diferentão, sabe Tipo, esse é carne de vaca com petecinhos de cheddar E é dois, daí é R$ 13,99 Tem de frango também, R$ 13,99 Tem aqueles ali que vem um montão Que é 18 unidades, R$ 9,99 Tem de porco, de peru, de vaca Frango, peru Tem um da marca do continente também Vamos ver quantos Ah, olha, hambúrguer de bovina e de soja Ah, não Por que de bovina e de soja? Enfim, é R$ 5,29 aquele ali Será que é bom? Porque tem menos carne daí, né? Hambúrguer bovina alto, tenro e suculento R$ 6,29 Aquele ali vem em 1kg, vem em 8 Esse aqui vem em 10, essas duas caixas Panadinho de frango R$ 4,49 Glé lula, eu acho R$ 1,99 Grelhados R$ 1,99 Crocante de frango Eu tô na promoção, ó, R$ 1,99 R$ 1,99 esses crocantezinhos aqui Cordon Bleu R$ 3,59 Acho que o Cordon Bleu é meio caro aqui 4 unidades Cordon Bleu da Iglo R$ 4,99 Quantas unidades? 2 unidades só Esse aqui, crocante de frango R$ 3,99 R$ 2,99 R$ 2,99 Panadinho de frango R$ 2,89 Aquele ali é de peixe R$ 5,99 R$ 1,99 Vamos ver isso aqui Esses aqui são de peixes Eu não entendo nada de peixe porque eu não como peixe Então fica aí os preços pra vocês Mas eu não entendo nada Lasainha bolonhesa pequenininha R$ 2,20 aquela ali Ó, tem canelone E pra quem não sabe aqui no canal tem um vídeo que eu como de intercoisa congelada Tem, mas eu comi do Altan Não, daqui do... Tem chili Ai, eu vou querer levar isso pra experimentar Pra ver se é bom Se eu não falar em algum vlog, eu falo no Instagram Então me sigam no Instagram pra ver se o chili é bom Deixa eu ver o que é mais Olha só que legal Ali tem lasanha de berinjela Ali tem vegetariana, ó R$ 2,19 R$ 1,69 Aqui tem empada de salmão R$ 2,99 Arroz de pato é muito... Assim... Como é que eu vou dizer... É comum aqui Bacalhau abraço também é muito comum R$ 2,99 Olha, tem mais outras... Como é que eu vou dizer? Outras marcas Aí empadão de carne ali Ah, deve ser bom aquele ali Lasanha de bacalhau com espinafre Lasanha em bolanhas da Iglu Não sei se é boa Olha aquela ali R$ 2,99 Isso aqui é... A gente nunca provou Vou até tirar uma foto Pra mostrar pro Gabi Olha ali É o Monde Gaza Bolanese Vamos ver Curl de camarão R$ 3,99 Ai, aqui tá tudo coisado Mas é pão de alho Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Que eu vou ter que mostrar R$ 2,89 Pão de queijo congelado Francesinha R$ 4,69 E pão de alho É muito barato aqui R$ 1,35 Ó E é uma delícia Aqui vamos pras pizzas Aquela pizza da restaurante Ali R$ 3,79 R$ 2,99 Aquela ali Olha aqui, ó Isso aqui é arroz de cebola Pra fritar R$ 1,99 R$ 1,99 Delícia Essa outra aqui é da Iglo R$ 2,99 Essas pizzas Aquela de R$ 2,99 Também De peperoni R$ 3,99 Tem uma grandona R$ 2,99 Grande peperoni Aqui tem outros sabores Double peperoni Cheddar e mozzarella R$ 5,89 Da Torotica Ah, eu adorava essa daqui Pra comer no Brasil Eu adorava R$ 5,89 Tem vegano Não, não sei se é vegano Acho que é só vegetariano R$ 4,79 R$ 2,99 R$ 4,79 Essas aqui eu nunca provei Eu sempre compro aquelas da marca do continente Que é mais barata E ó, tá bom o preço De repente Agora a gente prova E como eu falei Se eu não mostrar aqui Eu mostro no Instagram Pra vocês R$ 2,99 Ai, olha aquela ali Nossa Zinhane E essa aqui São da marca do continente Só que tem dois tipos Aquela que eu mostrei No último vídeo O penúltimo vídeo De compras Né Que elas são tipo Um plásticozinho E tem essa aqui Que é na caixinha Então tem R$ 2,99 Aquela ali Pizza Margherita Várias 3 vezes 300 gramas R$ 2,49 Essa daqui R$ 1,99 R$ 1,99 Essa daqui Mas eu e o Gabi A gente come um cada um Uma pizza Né Tipo Uma assim De 350 gramas A gente come um cada um Olha A massa pra pizza R$ 1,49 Essa aqui do restaurante Eu sou louca pra provar Parecem tão boas Essa aqui Adoro Esse molho em pesto Assim Adoro Aquela ali Tem pimentinha Aqui Rissol é muito comum Então tem rissol Pra todos os lados Croquete também Então isso aqui É R$ 2,43 Esse aqui é Rissol de camarão R$ 1,9 Não Esse aqui é R$ 97 Esse aqui é R$ 1,49 Passeio de bacalhau Esse aqui Rissol de carne R$ 1,69 E do próprio continente Tem essas coisas Mais baratas E essas um pouquinho Mais caras Não sei se muda Em relação a qualidade Mas eu acho tudo bom Sabe Claro que Gostos de peixe Eu nunca provei Mas os de carne Eu acho bem bom Tem esse assim Pequenininho Pra fazer Sei lá Pra fazer Numa festinha Alguma coisa assim Ou pra comer em casa Quando tu quiser também Tem os pro forno E esses Estão em média R$ 4,49 E vem quantas gramas 600 gramas 500 gramas Ó esses Como é que se chama Fradinho de salsicha R$ 2,89 Ah eu queria comer Esses palitos de queijo Vou até mandar Dar uma foto Por Gabi Porque ele está Na premissão E tem Olha aqui Esses outros aqui Crepe chineses Eu acho que é tipo O rolinho em primavera Sabe Vamos ver esses aqui Pastéis de chaves Que é tipo um pastel Folhado de carne Esse aqui Folhado de salmão R$ 13,39 Não tinha falado o preço Eu acho né Olha Folhado de vegetais Que delícia deve ser R$ 2,09 Douradinhos de vegetais Que é tipo aqueles empanadinhos Só que de vegetais Vamos ver quanto R$ 13,99 Um espinafre também Deve ser uma delícia Esse aqui Receita vegetariana Empada de soja Eu pensei que era vegano esse Mas não é Hambúrguer vegetal Ah tem ali atrás Hambúrguer vegetal também R$ 13,14 Croquete espinafre R$ 2,99 Esses outros aqui R$ 2,99 Acho R$ 3,99 Douradinho R$ 4,29 O que mais? Isso aqui é peixes R$ 3,49 R$ 6,28 Esse aqui é Aquele Tipo nuggets de peixe R$ 5,99 R$ 1,99 R$ 5,99 R$ 1,99 Tem de lula também Esse aqui Chicken fingers R$ 1,80 R$ 300 gramas Esses aqui Nuggets de forno Pra ir no forno R$ 13,38 Esse aqui Que a gente compra Normalmente da Iglo Não Não é esse A gente compra o que vem mais A gente compra esse aqui Que vem em montão R$ 8,99 Esse aqui E esses aqui Estão R$ 13,49 E R$ 13,49 De queijo Aí tem as caixinhas normais R$ 2,69 Quando é do continente R$ 2,29 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99 R$ 13,99